Olá pessoal, aqui é o Dr. Alô Machado Dutra. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você for novo aqui, é um grande prazer e honra tê-lo aqui comigo. Já são mais de 240 vídeos nos mais variados assuntos em saúde. Eu tenho certeza que se você tiver um tempinho para explorar o canal, você vai achar muito conteúdo de grande valia para você e sua família terem excelência em saúde. O assunto de hoje é uma doença muito mal compreendida, que é a esquizofrenia. Acompanhe esse vídeo até o final e aprenda tudo sobre esse assunto. A esquizofrenia é um transtorno mental crônico e grave que afeta a maneira como a pessoa pensa, sente e se comporta. E ela vai afetar aproximadamente 1% das pessoas no mundo inteiro. E indivíduos com esquizofrenia podem parecer que perderam contato com a realidade. Embora a esquizofrenia não seja tão comum quanto outros transtornos mentais, como depressão, ansiedade e toque, os sintomas da esquizofrenia podem ser muito incapacitantes. E esses sintomas começam geralmente entre os 16 e os 30 anos de idade. Em casos raros, as crianças também têm esquizofrenia. E os sintomas da esquizofrenia são classificados em três categorias diferentes. Entre aspas, os sintomas positivos, que seriam mais os aditivos, os sintomas negativos e os cognitivos. Entre os sintomas positivos, entre aspas, são comportamentos psicóticos que geralmente não são vistos em pessoas saudáveis. Pessoas com sintomas positivos podem perder o contato com alguns aspectos da realidade. E esses sintomas incluem alucinações, que a pessoa vê coisas que não existem, pode escutar coisas que não existem, enxergar coisas que não existem e até ter cheiros de coisas que não existem. Delírios, transtornos de pensamento, que são formas incomuns ou disfuncionais de pensar. Distúrbios do movimento, que são os movimentos corporais agitados e descoordenados. E entre os sintomas negativos, nós temos sintomas associados a perturbações das emoções e comportamentos normais. Os sintomas vão incluir embotamento emocional, que é uma expressão reduzida das emoções, através da expressão facial ou tom de voz. Sentimentos reduzidos de prazer na vida cotidiana, dificuldade em iniciar e sustentar atividades, fala reduzida e sintomas cognitivos, que para alguns pacientes sintomas são muito sutis, mas para outros são bem graves e esses pacientes podem notar mudanças em sua memória ou em outros aspectos do pensamento. Esses sintomas cognitivos incluem um pobre funcionamento executivo, que significa a capacidade de entender informações e usá-las para tomar decisões, problema em manter o foco, manter a atenção, problemas com a memória de trabalho, que é a capacidade de usar informações imediatamente após aprender e existem vários fatores que contribuem para o risco de desenvolver esquizofrenia. Você tem os fatores genéticos e os fatores ambientais. Os cientistas sabem há muito tempo que a esquizofrenia às vezes acontece em famílias, é mais comum em determinadas famílias, tem um componente genético. No entanto, há muitas pessoas que têm esquizofrenia que não têm membros da família com essa doença. E também, de maneira inversa, muitas pessoas com um ou mais membros da família não vão desenvolver a doença. Portanto, a genética não explica tudo. Os cientistas acreditam que muitos genes diferentes podem estar associados ao risco de esquizofrenia, mas nenhum gene especial isoladamente vai causar esse distúrbio. Ainda não é possível usar a informação genética para prever quem vai desenvolver e quem não vai desenvolver a esquizofrenia. Os cientistas também acham que as interações entre vários genes diferentes e aspectos do meio ambiente do indivíduo vão ser necessárias para o desenvolvimento da doença. Fatores ambientais podem envolver, entre outros, exposição a alguns vírus, desnutrição até mesmo antes do nascimento da criança na barriga da mãe, problemas durante o nascimento dessa criança e vários fatores psicossociais ainda não identificados. A química e a estrutura cerebral dos doentes de esquizofrenia é diferente. Os cientistas pensam que um desequilíbrio nas complexas reações químicas que acontecem dentro do cérebro envolvendo os neurotransmissores, que são aquelas substâncias que as células cerebrais usam para se comunicar entre si, como é o caso da dopamina e do glutamato, entre outros neurotransmissores, vai desempenhar um papel importante na esquizofrenia. Alguns especialistas também acham que problemas durante o desenvolvimento do cérebro que acontece antes do nascimento pode elevar a conexões defeituosas entre os neurônios. O cérebro também passa por um grande número de mudanças durante a puberdade e essas mudanças na puberdade, na adolescência, podem desencadear sintomas psicóticos em pessoas que são vulneráveis devido a alguma diferença genética que elas têm no cérebro. E o tratamento convencional qual seria? O tratamento convencional para a esquizofrenia é o uso de drogas antipsicóticas. São drogas muito fortes, com muitos efeitos colaterais. E, infelizmente, tem apenas 15% de eficácia nessa doença. Tem muitos efeitos colaterais. Funciona muito mais como um sossega-leão do que tratamento da causa da doença. E o principal tratamento não convencional para a esquizofrenia é o uso da vitamina B de bola 3 em altas doses, que tem, em alguns relatos, até 80% de eficácia. Mas alguns casos de pessoas portadoras da esquizofrenia, especialmente as formas crônicas da doença, só vão responder a niacina, a vitamina B3, após muitos anos de tratamento. Isso pode ser bastante frustrante para as famílias. Mas vale a pena que essas pessoas utilizem a vitamina B3 durante bastante tempo, que pode demorar anos para poder funcionar. Para entender a importância da vitamina B3, é preciso entender o seguinte. A esquizofrenia é caracterizada como uma combinação de várias alterações perceptivas. Nós falamos aqui da alucinação, que a pessoa vê coisa que não existe. E também transtornos de pensamento. A pessoa pode ter delírios, tem pessoas que estão sendo perseguidas, por exemplo. Esses estados mentais que são aberrantes, podem levar a um comportamento psicótico, causando uma tremenda quantidade de problemas emocionais, psicológicos e muito sofrimento para o paciente e para a família. E a causa da esquizofrenia, que não é definida e é assunto de muito debate, pode ser considerada um desequilíbrio bioquímico, como já foi falado anteriormente, entre os neurotransmissores e além de alguns fatores genéticos que também já discutimos. Os pesquisadores Osmond e Smites, durante a década de 50, fizeram vários estudos com a esquizofrenia e chegaram à conclusão naquela época de que os sintomas eram muito parecidos com o consumo de algumas drogas, como é o caso do LSD, que é o ácido lisérgico, e a mescalina, que é uma outra droga. E verificaram que indóis, que são substâncias químicas derivadas da adrenalina e de outras catecolaminas, que é a classe da adrenalina, eram os principais responsáveis pelos sintomas esquizofrênicos. Isso passou a ser conhecido como a teoria do adenocromo para a esquizofrenia. Essa teoria nunca foi aceita totalmente pela medicina convencional e até hoje a maioria dos psiquiatras não admite a eficácia da vitamina B3 para o tratamento da doença. Então, segundo essa teoria do adenocromo, reduzir os derivados da adrenalina, da dopamina e da noradrenalina, que são as catecolaminas, seria terapêutico para pessoas portadoras da esquizofrenia. Então, a gente sabe que a noradrenalina é transformada em adrenalina no cérebro através da doação de um grupo metil. Aliás, para saber mais sobre metilação, assista ao vídeo no card que vai aparecer na sua tela. E a vitamina B de bola 3 vai reduzir a conversão da noradrenalina em adrenalina, porque ele é um receptor de metil. Então, doses ótimas de B3, que podem ser muito altas em alguns casos, podem reduzir a conversão e reduzir, consequentemente, a quantidade de adrenalina que vai ter efeito negativo no cérebro, porque, como já foi falado, é um derivado da adrenalina que vai gerar o principal distúrbio cerebral da esquizofrenia. Em seguida, houve estudos por um outro pesquisador entre 1953 e 1960. Esse pesquisador se chama-se Hoffer. Ele fez seis estudos duplo-cegos randomizados. Todos esses estudos que foram confirmados e que esses estudos verificaram o efeito positivo da vitamina B de bola 3 na recuperação dos pacientes esquizofrênicos agudos. Então, esses casos que ele estudou foram casos de doença que se instalou há pouco tempo atrás. Alguns pacientes com a forma crônica da esquizofrenia só vão ter bons resultados com o uso da vitamina B3 de bola após vários anos de uso. Então, teve um estudo que avaliou pacientes que usou 10 anos a B3 e confirmou que a grande maioria estava muito melhor do que estava antes do tratamento, com o uso da vitamina B3 por vários anos. Então, infelizmente, o prognóstico, ou seja, o que esperar da doença para a maioria dos pacientes esquizofrênicos, ele é sombrio, especialmente se você considerar que eles vão receber apenas os tratamentos médicos convencionais com os antipsicóticos. Mesmo os antipsicóticos mais modernos não vão ter eficácia nessa doença. Cerca de 90% dos portadores de esquizofrenia não vão se sentir muito bem e não serão funcionais para o resto de suas vidas, apesar de receber os medicamentos mais avançados e melhores serviços sociais que podem ser disponíveis. Estimativas de esquizofrênicos que tiveram o primeiro episódio são um pouquinho mais otimistas e indicam que, de 5 pacientes que foram recém-diagnosticados, um vai se recuperar totalmente para viver uma vida quase normal, sem medicação ou com doses baixas de medicamento. Porém, a maioria desses pacientes não vão ter uma vida funcional. E os custos econômicos da esquizofrenia para a sociedade são muito grandes, cerca de 2 milhões de dólares para cada paciente esquizofrênico ao longo de um curso de 40 anos de evolução da doença. Isso sem considerar o custo enorme que é um paciente desse para a família, que vai ter um ente dependente dele economicamente por muitas décadas e não vai conseguir gerar nenhum tipo de receio. O tratamento com a vitamina B3 oferece esperança significativa de uma qualidade de vida razoável entre os pacientes portadores da doença, que de outra forma iam permanecer incapacitados e entrando e saindo de hospitais psiquiátricos pelo resto das suas vidas. Alguns desses pacientes podem melhorar tanto que podem até alcançar uma remissão clínica, ou seja, ficar praticamente normal. E as doses precisam ser muito altas. Eles recomendam que você comece 1 grama de vitamina B3, chegando até 3 a 18 gramas dessa substância, que é uma dose extremamente alta de niacina. Não é recomendado usar a forma de nicotinamida, que é outra forma da vitamina B3, porque essa forma da B3 tem efeitos colaterais no fígado. Então, se você não quer ter efeito colateral no fígado, tem que ser usado a niacina e tem que ser na forma de liberação rápida e não na forma de liberação lenta. Um efeito colateral comum da vitamina B3 em altas doses é o chamado flushing, ou flushing, que é uma vermelhidão que acontece na pele das pessoas, que tem uma duração limitada, vai durar cerca de 3 dias, com início da medicação em altas doses, que vai ser, além da vermelhidão, calor, coceira, formigamento na pele, que eles vão experimentar por um período de 3 dias. E essas reações na pele, que são benignas, não vão gerar nenhum problema maior para a pessoa, vão começar aproximadamente 15 minutos depois de tomar a niacina pela primeira vez. E o primeiro local que é notado isso é na testa, e em seguida vai descer para o peito e, por vezes, para os pés. Essas reações, tipicamente, vão diminuir 1 a 2 horas após o consumo da vitamina B3 ou a niacina. Além da niacina, várias outras substâncias são importantes, como é o caso das outras vitaminas do complexo B, o ômega 3 rico em DHA, que é muito bom para o cérebro, os minerais zinco, magnésio e a vitamina C também em altas doses, em conjunto com a vitamina B3. E também é muito importante corrigir o intestino desses pacientes para saber mais sobre saúde intestinal, acessem aos vídeos do CARD. E aí, pessoal, gostou desse vídeo? Não se esqueçam, por favor, de assinar o canal, ativar o sininho para se avisar de novos vídeos e dar o seu like. É muito importante o seu apoio para que esse canal cresça cada vez mais e para que nós possamos ajudar cada vez mais pessoas com dicas importantes e informações relevantes em saúde. Um grande abraço e um beijo no seu coração. E aí, pessoal, vamos lá.